Música Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 1º de fevereiro, com transmissão pela internet, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 166 processos. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do TCM, Conselheiro Daniel Goulart. Participaram os conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, o Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e o Procurador de Contas Henrique Pandinho. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.